Nós temos 200k de inscritos. Quer ganhar Robux? Comente em todos os vídeos, shorts, lives na comunidade do canal com o seu nick do Roblox. Serão dois presentes de 500 Robux para dois inscritos ativos por semana. Participe! Quanto mais comentar, mais chances de ganhar. Partiu, 500k! Beijinhos a Cami! Oi, oi Bloxys! Aqui é a Bloxy Mila Nossa, o sol chegou para mais um vídeo de Adopt Me aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês a melhor maneira de farmar esse novo minigame que só tem um minigame no momento. É a primeira semana da primavera 2023 aqui no Adopt Me. Então assim, gente, uma coisa que eu vou dizer. Aproveitem essa semana para farmar muito, porque sempre que vem dois minigames, o segundo minigame é mais difícil de ganhar bugs. Ou seja, você vai subir seus ovos ali mais lentamente, tá bom? Então olha, a primeira coisa que vocês vão fazer é ou entrar no servidor público, porque quanto mais pessoas no servidor, melhor. Não adianta você entrar só num servidor VIP com as suas contas secundárias, não adianta. Quanto mais gente no server, maior é a recompensa do primeiro, segundo e terceiro lugar, tá? Então assim, o que eu estou fazendo é, eu estou entrando eu e mais duas contas, né? Num servidor VIP sim, mas eu estou aqui roteada de Bloxys, meus amigos, super farmers, né? A gente está todo mundo farmando aqui, ó. Eu estou com a Unique e estou com a Bloxy Mila. Cadê a Bloxy Mila? Está aqui a Bloxy Mila. Né? Eu estou com três contas aqui nesse server. Olha, é muito difícil, vocês vão ver, eu vou dar uma paradinha, vocês vão ver a Bloxy Mila e a Unique andando, né? Mas é muito difícil você conseguir fazer os três pets nas três contas. O importante é você conseguir colocar um pet nas duas contas secundárias e conseguir votar para que você também ganhe os votos das contas secundárias, tá bom? E quando chegar no Miri Game, eu mostro para vocês o que a gente vai fazer para ganhar bastante voto, certo? Prestem sempre bem atenção no tema que é escolhido, né? Façam sempre, escolham sempre pets fofinhos, porque já percebi que pets fofinhos ganham mais votos, tá bom? Então vamos nessa. Então, gente, vai começar o Minigame. Olha, o importante é sempre garantir que a sua conta principal faça tudo, certo? Vai, voltou para o dois aqui. Então, assim, o importante é garantir que sempre a conta principal, ela entre no jogo, ela põe o pet, certo? Então, a gente tem que fazer isso sempre para todas as contas. Vamos ver se eu consigo entrar com as minhas contas. Consegui, gente, entrar em todas as contas nessa sala aqui da frente. Vamos ver. É fofura fofinha. Vamos escolher um pet fofinho. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, eu preciso de um pet fofinho. Ai, não vai dar tempo. Vou colocar um Minion, tá? Fofura fofinha, fofura fofinha. Ai, meu Deus. Vou colocar isso, um Minion, tá? Eu preciso de um sapato. Gente, tem tão pouco item, vocês concordam? Tá bem difícil esse treco, viu? Ai, olha quantos chapéus, gente. Como é que eu vou colocar vários chapéus? Ah, não tem como. É isso, é só chapéu que tem. Bom, é rezar para o pessoal votar no meu, né? Porque o negócio tá feio. Tá, vou ficar parada aqui, enquanto as minhas outras contas fazem fofura fofinha também. A minha, a Bloximila vai fazer fofura fofinha com uma bolinha de neve, né? Porque a bolinha de neve sempre agrada bastante, né? Vai que, né? Vou colocar um... Vou mostrar para vocês depois a Bloximila. O importante é vocês votarem nas suas contas, entendeu? Nas contas secundárias. Ai, coloquei um pet aqui. Ai, então, a Unique não conseguiu, né? Vamos lá votar. Eu vou votar logo com a conta da Bloxicami. Vamos lá. Ó, um negócio que você pode fazer é please, please, ó, please vote. Please vote, gente. Ó, vote em mim, vote em mim que voto de volta. Então, gente, o negócio é vocês, ó. Vou votar na Unique. Vou votar... Cadê a Bloximila? Vou votar na Bloximila. Cadê a Bloximila? Três votos. Votei no aleatório aqui porque eu preciso ser rápida, né, gente? Não dá para a gente ficar de bobeira, não. Tem que votar logo. Cadê a Blo... Aqui, ó, esse daqui. Tem que votar, votar. Ai, meu Deus, cadê? Cadê o da Unique que ficou um pet doido aqui? Vou votar nesse, tá? Tem três votos. Ai, Unique, Unique. Eu preciso votar para a Unique. Tem que ter tempo. Tem que ter tempo. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Será que vai dar tempo? Ai, de quem? Cadê o pet? Cadê o pet? Ai, é esse daqui, o da Unique. Não pode votar na Unique. Ai, a Unique não ganhou tudo, gente. Ó, a Unique ficou em terceiro lugar, ganhou poucos votos, porque ela não votou em todos. Mas eu fiquei em primeiro lugar, ó, deu certo, recebi seis votos, 2.850. Lembrando que as minhas duas contas votaram em mim, ou seja, eu teria recebido apenas quatro votos. Com as minhas duas contas, eu recebi seis votos, certo? Vamos ver quanto que a Bloximila ganhou. A Bloximila ficou em segundo lugar, ela recebeu cinco votos, né? Lembrando de novo, que ela recebeu dois votos das contas secundárias. E a Unique, ela ficou em... Coitadinha. Ela ficou em, sei lá, que lugar e ganhou só 500 ovos. Mas, querendo ou não, a Unique, gente, ela tá com 18k. Ela tá com 18k de ovos. Eu tô com 53. A Bloximila tá com mais de 30. Então, gente, ó, vale super a pena você tentar, pelo menos, fazer aí o minigame com duas contas secundárias. Ficar pedindo, dizer que se você voltar, você segue de volta. Galera, como eu tava gravando, eu nem consegui votar de volta, né? Mas, assim, é legal que se você prometer votar de volta, você vote, sim, né? Pra pessoa que votou em você. Principalmente se você tiver com uma conta aí, dá mesmo, né? Bom, gente, olha, já tô com 53k, o evento chegou hoje. Na verdade, 53k nessa conta. Vale super a pena fazer o que eu falei pra vocês. Farmar junto com amigos ou em servidor público. Servidor tem que tá cheio. Quanto mais gente jogando minigame, mais você ganha se você ficar em primeiro, segundo e terceiro lugar. Tá bom? Bom, gente, foi essa dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like de vocês, se inscreve no canal. Porque aqui é o canal da diversão. Tem vídeo todos os dias. Vídeo dos mais variados jogos do Roblox. Beijo, ó, Camila. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijo! Beijo!